Tá procurando um filme pra assistir no final de semana, mas não tá achando encanto nenhum, já assistiu todos? Então bora lá, vou te indicar um filme que inclusive já ganhou o Emmy e o nome dele é O Território Aproveitando que a gente tá chegando no mês dos povos indígenas, quer saber mais? Bora lá! E esse é mais um episódio da série, que filme é esse? Descubra a história por trás desse premiado filme documentário, vencedor do Emmy em 2023 O Território expõe e retrata a corajosa batalha do povo Uruelau para poder defender o seu território Eu mesmo falando, nunca vi nada de índio Em colaboração com o povo Uruelau, o documentário expõe os desafios enfrentados pelas comunidades locais devido ao desmatamento e invasões O documentário foi agraciado com o prêmio de mérito excepcional na produção de documentários no Emmy Awards 2023 Reconhecendo sua importância e impacto O que mais me impressiona durante todo o filme é que você tem os dois lados da história Tanto do invasor, quanto dos meninos que estão ali em conta do seu território Mas nem tudo são flores, né? A gente tem o momento triste do filme e o pior de tudo é saber que não é ficção, é vida real E aí, bora assistir? Esse filme e documentário foi lançado em 2022 e vocês encontram na Disney+. Ó, não esqueça de comentar bastante se você gostou, se você já assistiu e qual filme você quer ver no próximo episódio Valeu! Valeu!